Oi amiguinhos, tudo bem? Eu que estou começando o vídeo hoje, a Sarah está tomando banho, ela vai para um casamento e quis que eu gravasse ela se arrumando para mostrar para vocês. Enquanto ela está no banho, eu vou separar as coisas que ela vai usar na festa. Vou pegar um vestido, vou pegar sapato, enfeite para o cabelo, vou separar tudo que ela vai precisar. Vou escolher um vestido bem bonito para a Sarah poder usar hoje. Deixa eu ver aqui. Saia não, conjunto também não. Ah, esse vestido aqui vai ficar lindo nela. Olha só, o que vocês acharam desse vestido? É uma graça, né? Eu acho que vai ficar bem bonito para um casamento. Ele é todo florido, tem essa sainha brilhosa por cima, tem essas duas fitinhas rosas na cintura com uma florzinha. E ainda tem essas manguinhas rosas lindas combinando com a saia. Muito lindo, né? Então eu acho que ela vai gostar desse. Ah, vou aproveitar e vou escolher um sapatinho. Eu acho que esse rosinha aqui também combina com o vestido. Olha só, o sapatinho rosinha é muito fofo, mas na verdade é uma sapatilhazinha, né? Acho que combina com o vestido dela. Separei também esta pregadeirinha aqui para ela usar. A florzinha é a mesma que tem no vestido. Vai ficar tão linda nela, já estou até vendo. Ai, como que é bom tomar um banhozinho bem fresquinho para relaxar. Estava precisando mesmo. Oi, amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu acabei de tomar banho porque eu vou para um casamento. Eu acho que a mamãe já falou com vocês, né? Ela separou uma roupa para eu usar. Olha ali em cima da cama. É tão lindo o meu vestido. Não vejo a hora de me arrumar e ficar linda para mostrar para vocês. Quem aí já foi num casamento? Vocês já foram, amiguinhos? Deixa aqui nos comentários. O que vocês mais gostaram? Eu gosto muito de bolo de casamento. Ai, é tão gostoso. E sem falar nos bem casados. Que delícia! Casamento para criança é só para comer mesmo. Porque a gente só come e brinca, mais nada. Então, se vocês já foram num casamento, não se esqueça de comentar aqui embaixo. Quero saber tudo o que vocês fizeram lá. Mamãe, você já vai me arrumar? Já sim, filha. Já está quase na hora. Eu lavei o meu cabelo. E agora? Vai ter que secar. É, vai ter que secar sim. Ainda bem que você ficou com essa toalha enrolada. Assim já vai secando um pouco. Depois eu pego o secador e dou um jeitinho nele. O que a gente ainda tem que fazer é um penteado. Quero um penteado caprichado, hein? Quero ficar bem bonita nesse casamento. Está querendo ficar mais bonita que a noiva é? Claro que não. Mas eu quero ficar linda. Nem precisa, filha. Você já é linda. Ah, obrigada, mamãe. De nada. Então vamos arrumar primeiro o cabelo? Depois a gente troca de roupa? Vamos sim. Até melhor que só assim eu não vou ficar toda amassada. Isso mesmo, filha. Então senta aí que a mamãe vai lá buscar as coisas para poder arrumar o seu cabelo. Tá, pode deixar. Vou misturar essa toalha para a mamãe arrumar o seu cabelo. Eita que vai dar trabalho esse cabelo, hein? Ah, até que ele está bom, mamãe. Tá, vamos ver, né? Deixa a mamãe pentear. Nossa senhora! Agora vamos secar. Prontinho. Agora vira um pouquinho para a mamãe poder fazer o seu penteado. Deixa eu ver como que ficou. Vamos arrumar a frandinha. Pronto. Acho que ficou bom, hein? Agora vamos botar a sua pregadeira. Olha só que linda! Ficou uma graça. Agora eu já vou colocar o meu vestido? Vai sim, filha. Agora que a mamãe já arrumou o cabelo, já pode colocar o vestido, o sapato e terminar de te arrumar. Eu estou tão ansiosa para ver como que esse vestido vai ficar em mim. Eu tenho certeza que vai ficar linda. Então deixa a mamãe tirar aqui o seu roupão para colocar o seu vestidinho. Virar para a mamãe poder fechar aqui atrás. Vamos tomar o cabelo. Vamos ver como ficou. Nossa, que linda que ficou. Olha só, amiguinhos. Que graça. Agora coloca o sapato. Eu quero ver o look completo. Deixa eu pegar aqui o seu sapatinho. Mãe, eu sei que você não gosta, mas eu posso usar um pouquinho de maquiagem? É, realmente vocês são muito novinhas para usar maquiagem. Mas como hoje é um casamento, a mamãe vai passar só um pouquinho de gloss e um blush bem clarinho. Pode ser assim? Pode sim. Passar um pouquinho de blush. Bem pouquinho, hein? Depois na hora que voltar não pode esquecer de lavar o rosto. Não pode dormir de maquiagem. Isso mesmo, mas senão a gente estraga a pele. Pois é, a sua pele não pode ficar colocando muita maquiagem não. Pronto, já está bom assim. Agora um batomzinho bem clarinho. Prontinho. Tem cheirinho de morango esse batom. É de morango mesmo. Hum, que delícia. Mas é para ficar com os lábios corados ou é para ficar lambendo? Eu não vou lamber não. Eu quero chegar linda na festa. Ah, bem. Filha, pode colocar brinquinho em você? Claro que pode. Eu adorei usar brinco da outra vez. Ah, então a mamãe vai colocar um rosinha bem clarinho para combinar com a sua roupa. Ai, que legal. Eu vou adorar. Então vira para a mamãe colocar. Tá bom. Deixa a mamãe colocar um brinquinho aqui. Um rosinha bem clarinho. Para combinar com a sua roupinha. Olha só que graça que ficou. Agora vira para a mamãe botar do outro lado. Ai, eu estou adorando usar brinco. Estou igual uma mocinha. Está mesmo, filha. Vou deixar a mamãe botar aqui o outro. Pronto. Olha só que linda. Ficou muito fofa com esses brincos. Olha só. Não ficou linda, amiguinhos? Agora que eu já estou pronta, mostra como que eu fiquei para os amiguinhos. Claro, filha. Você está linda. Eles vão adorar. Amiguinhos, olha como que a Sarah ficou linda. Eu amei esse vestidinho nela. Ficou tão fofa. Está parecendo uma daminha de honra. Olha lá o sapatinho. Que graça. O vestido dela com essa saia brilhosa é tão lindo. Olha os detalhes. O detalhe da florzinha. Ela está usando até pulseira. Olha só que graça. A maquiagem e usando brincos. Está linda. Mamãe, agora nós já podemos ir, não é mesmo? Podemos sim, filha. Eu já estou até arrumada. Você se arrumou que horas que eu nem vi? Eu me arrumei enquanto você estava tomando banho. Você demorou tanto que eu separei as suas coisas, tomei banho e você ainda não tinha terminado. Nossa, você é muito rápida. Pois é. Então eu tenho que me arrumar primeiro. Porque se eu arrumo você primeiro, até a hora de sair você já está toda suja. Claro que não, mamãe. Eu já sou uma mocinha. Ah, tá. Sei. Então vamos? Vamos sim. Então tá. Estou descendo e vou pegar a minha bolsa. Eu já vou descer logo depois de você. Amiguinhos, o que vocês acharam do meu look para o casamento? Fiquei tão linda, não fiquei? O que vocês mais gostaram? Foi o meu vestido, o meu sapato, a minha pregadeira ou os meus brincos? Ou foi tudo? Deixe aqui nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de clicar no gostei, hein? Quero ver muito like nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá esperando aqui, amiguinhos? Se inscreve, assim você não vai perder nenhum vídeo. E se gostou muito, compartilha com seus amiguinhos. Agora eu vou lá para o casamento que eu quero comer muito nessa festa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.